Não é pra ficar mordendo os amiguinhos, não, isso é feio, não pode Fala oi Zeca, oi meu amor Oi meu bebê, Cadu não é pra morder, Cadu Não é pra morder ele, Cadu, não é É feio, é muito feio Cadu Vocês dois parou Que feio Isso é muito feio, não pode, é amiguinho É Vai ficar de castigo, hein Vai Não sabe se comportar? Não, você não sabe Seu feio Você também Zeca, mordendo um amiguinho Olha vocês dois, parou Que feio Você é muito mais amigurado, sabia? Com visita em casa fica mordendo Cadu 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 Cê quer ficar de castigo? Cê quer ficar de castigo? Cê quer ficar de castigo? Vai Não pode É amiguinho Seu amiguinho Cadu, Cadu Cê tá muito teimoso Cadu Não pode, é amiguinho